Você já se imaginou como seria morar na casa mais cara do mundo? Se você acha que os imóveis de luxo em São Paulo ou Rio de Janeiro estão com preços elevados, então prepare-se para ficar de boca aberta com a casa que apresentaremos no vídeo de hoje. Sem dúvidas, você vai se impressionar com tudo que essa casa pode oferecer, desde o interior e suas acomodações e luxos, até a localização privilegiada, que é claro, contém uma belíssima vista que é de deixar qualquer um verdadeiramente deslumbrado. E aí, ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre como é por dentro da casa mais cara do mundo? Então fica ligado e acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu joinha para apoiar o canal. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo e comentar o que você achou, pois adoramos saber a sua opinião. Agora confira comigo, como é por dentro da casa mais cara do mundo. Localizada no bairro de Bel Air, na área metropolitana da Grande Los Angeles, está situada a mansão mais cara do mundo. Conhecida como The One ou a número 1, a residência de quase 1 hectare de terreno, o equivalente a 10 mil metros quadrados, foi criada pelo desenvolvedor imobiliário de luxo, Naya Uniami, e foi minuciosamente projetada para impactar qualquer pessoa. Com uma vista incrível que vai desde os arranha-céus do centro da cidade californiana à costa de Malibu, essa verdadeira obra de arte, humildemente chamada de casa, é avaliada em 500 milhões de dólares, cerca de 2,6 bilhões de reais. A intimidade dos habitantes da luxuosa residência é o ponto principal da mansão, já que a mesma fica em localização privilegiada, situada nas montanhas de Bel Air. Mas não se engane, a incrível mansão The One não está pensada para que se leve uma tranquila vida familiar, já que ela conta com uma incrível discoteca, um cassino e até mesmo uma pista de boliche. Tudo para quem gosta de viver sempre rodeado de muitas visitas e também organizar grandes festas. E os luxos dessa casa não param por aqui. Além da discoteca, cassino e pista de boliche, essa casa também conta com uma gigantesca piscina com uma vista incrível, que contém até mesmo uma tela de cinema, para que o felizardo morador dessa residência possa aproveitar as belíssimas noites de verão que fazem em Los Angeles. Além da piscina na área externa, também há uma gigantesca piscina coberta em seu interior, que é uma das cinco piscinas da casa, já que a mansão possui quatro áreas externas, todas com piscina. Também para proporcionar todo o relaxamento e conforto necessário para o dono da casa, está presente nessa mansão uma luxuosa sauna, campo de golfe, um heliporto e uma ampla garagem, que suporta até 30 veículos. E falando em luxo e conforto, não podemos esquecer dos quartos. Ao todo, há 20 quartos e 30 banheiros nessa mansão. Dessa forma, você jamais precisaria se preocupar em como acomodaria os seus hóspedes, ou se eles estariam devidamente à vontade. Deu pra ver que quando se fala em residências, os grandes bilionários mundo afora realmente não economizam. E por mais que não saibamos quem é o dono dessa residência, uma coisa podemos afirmar. Ser dono de uma mansão como essas, sem dúvidas, é um ducho para poucos. E aí, futuros milionários, gostaram do vídeo? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Na tela está aparecendo para você dois vídeos que recomendamos assistir. Sem dúvidas você não vai se arrepender. Obrigado por ter ficado conosco até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho